Quinta-feira, semana, o governo vai ter a Secretaria de Estado do Ambiente para a monitorização da Lousa, Cira e a capital dele. O governo acompanha o progresso da Lousa, Cira, quando a implementação de zero plástico, torre em Louron. A monitorização do governo vai ter o tempo que o negociante, Cira, a torre a dia, que o governo usa o plástico e a Lousa. A razão do governo implementa zero plástico, que a usa o plástico foi o impacto da Lousa do Ambiente. A Secretaria de Estado do Ambiente, Demetro Amaral Russo, o negociante, Cira, a torre a saco de Tau-Sassan, o comprador, Cira, Sousa-Sassan e a Lousa, Ciosque, no mercado, Cira. O negociante, Cira, cumpre, se selo multa do decreto do governo, o governo vai ter o vigor. Hoje a Secretaria de Estado do Ambiente, a primeira socialização oficial do decreto de lei nº 37-2020, com a eliminação, produção, eliminação para importação, produção, distribuição, saco plástico de uso único, no tipo plástico, Cira, selo, Hane-san, nasibuncus, estéreo form, sedotansira, Cira, né, rotuíta, tuir decreto de lei, tabando. Mas quem não é decreto de lei, quando a eliminação de plástico, o governo implementa da dão gona. Mas pela banda, se a gente não fala de plástico, mas que das rocifábricas, o nome dos agricultores, Cira, decreto de lei com a implementação, zero plástico, número do rosto em rito, baratinho, ruar o anulo, retomar a aprovação, e aconselha o ministro. Observação de Amen Ratudo, Lousa, Rirac, nebe cumpriu na regra, zero plástico, maculosa, W4, nebe localiza, e a barripte, mas be Lousa, riraccelo, que se contínua usa plástico, bem ir a consumidor, Cira, só se acessan. Gasparinha Souza, Dilma Souza, e Ti, de Amen. Legenda Adriana Zanotto